Como se tornar uma máquina de estudar para concurso? Bom, parece clickbait, mas existe uma forma de fazer isso. Na verdade, o vídeo ou o tema do vídeo chama muita atenção, mas, de fato, existe um caminho cerebral, neurocientífico, para que você possa, associando-se a mais ou menos o que faz uma máquina, estudar para concurso todos os dias. Máquina, aqui no sentido não de ser robotizado ou de uma pessoa que pare de pensar ou raciocinar sobre qualquer coisa para estudar para concurso, não. Bom, máquina no sentido de você poder, de forma repetida no tempo, executar a mesma coisa até que um objetivo seja atingido. Esse aqui é o objetivo da expressão máquina. Como se tornar uma máquina de estudar para concurso? Bom, deixa eu te explicar uma coisa importante. O teu cérebro, em relação a tudo, não é só em relação aos estudos, é em relação a tudo, ele faz uma conta para tomar decisões. Quando você era pequeno, não sei se aconteceu, mas pode ter acontecido ou coisa parecida, você vai lá, coloca o dedo na tomada, leva um choque. No momento em que você leva aquele choque, o teu cérebro faz uma conta. Aquele choque que você levou decorre de um comportamento que não deve ser repetido porque o choque não foi bom. Isso é uma conta. Positivo ou negativo. Todo comportamento que você tem, ele traz para o teu cérebro uma informação de progresso. Presta atenção nisso aqui. De progresso ou de não progresso. Se você tem um comportamento e o saldo desse comportamento é positivo em termos de progresso, o teu cérebro diz, beleza, esse comportamento deve ser repetido, segue o baile. Se esse comportamento gera, em termos de progresso, um saldo negativo ou um saldo positivo, mas que não seja perceptível, o teu cérebro te diz, não vale a pena continuar com esse comportamento. Colocar o dedo lá na tomada e levar um choque traz, nesse caso, um saldo muito negativo. Ou seja, você experimenta dor. O teu cérebro associa isso ao dedo na tomada e você sabe que não deve repetir esse comportamento. Contudo, os comportamentos que geram saldo positivo imperceptível, eles também trazem para o teu cérebro uma informação de não progresso. Por exemplo, quando você tem um objetivo que ele é de longo prazo, que ele exige o cumprimento de várias metas, que ele exige o cumprimento de várias etapas, o progresso mínimo em relação ao cumprimento dessas metas de forma diária, ele é imperceptível. As pessoas entram na academia para definir o corpo. Quando elas percebem que isso não acontece em sete dias, elas desistem. Mas em sete dias houve progresso em termos fisiológicos. O problema é que ele é imperceptível ou quase imperceptível. Ou eles dão a ideia de que não há progresso ou que o progresso não vale a pena o esforço investido. A mesma coisa acontece nos estudos para concurso. Quando as pessoas estão diante de um edital recém-publicado e querem estudar seis meses, aí compram inúmeros cursos, reta final, absorvem ou tentam absorver milhões de páginas em seis meses. E quando percebem depois de uma semana, duas, que não vão dar conta daquele recado, elas tendem efetivamente a desistir do projeto. Porque o teu cérebro faz conta. E o teu cérebro, ele não foi projetado para projetos de longo prazo. O teu cérebro não foi projetado, não foi selecionado para projetos de longo prazo. O teu cérebro trabalha com recompensa imediata. Tudo aquilo que te traz uma recompensa imediata, reforça o comportamento para repetir aquilo que você fez para ter aquela recompensa imediata. A gente pode falar sobre isso em outros vídeos, porque aí é um outro departamento. Mas, veja, voltando ao que eu quero te explicar nesse vídeo. Como me tornar uma máquina de estudar para concurso no sentido de, dia após dia, cumprir as minhas tarefas de estudar, como se esse comportamento fosse automatizado. E volto a dizer, não automatizado no sentido de não ser um pensamento ou um comportamento racional, mas automatizado no sentido de estar definitivamente modulado ao seu dia a dia, modulado à sua rotina, modulado ao seu comportamento. Como te disse, o teu cérebro faz uma conta. Se o saldo é positivo, então há progresso. Se o saldo é negativo, ou se o saldo positivo é quase imperceptível, que acontece nas academias e no concurso, o teu cérebro te manda uma informação importante dizendo não vale a pena insistir nessa atividade ou nesse comportamento. Então, a dica principal para que você possa modular o cérebro, para que você possa se tornar uma máquina de estudar, é o seguinte. Encontre no comportamento de estudar um benefício imediato que dê exatamente ao teu cérebro a noção de progresso. Se você associar o estudo para concurso ao progresso de ser aprovado, você vai enfrentar a mesma dificuldade que as pessoas enfrentam quando entram na academia para definir o corpo e percebem que isso não acontece em sete dias. Se você não entregar ao teu cérebro um benefício imediato dos estudos, ou seja, imediato mesmo, depois de um dia de estudo, qual é o comportamento que sobra? Isso precisa estar muito bem definido em termos daquilo que você registra enquanto atividade cerebral. Porque se esse comportamento no saldo cerebral for positivo, significa dizer que a tendência é que você seja estimulado, e aí leia-se dopamina, para repetir esse comportamento no outro dia. Nesse ponto, a gente chega no momento do vídeo onde a meta diária barra semanal funciona como mágica. Preste atenção. Óbvio que a tua meta principal tem que ser a aprovação. Não questiono isso. Óbvio, você estuda para passar em concursos. Você não estuda para fazer prova. Mas se você não associa um progresso imediato ao estudo diário, ao cumprimento de cada página, de cada folha, de cada estudo, de cada parágrafo, esse projeto de passar que está, às vezes e muitas vezes, distante, sem saber exatamente qual vai ser o concurso, ou a prova, ou o mês, ou o ano, que você vai finalmente parar de estudar e ser empoçado no cargo de procurador ou como procuradora de alguma procuradoria municipal, estadual, ou a Advocacia Geral da União, no caso das pessoas que acompanham aqui no canal, isso está muito distante em termos de registro de progresso. Então, você precisa quebrar isso em moléculas menores. A sua meta de ser aprovado ou aprovada precisa ser quebrada em moléculas de metas menores, de áreas semanais. E aí eu vou te dizer o que eu fiz. O que eu fiz para me tornar a pessoa que me tornei estudando para os concursos de procuradoria, para me tornar procurador e para depois continuar estudando para ensinar outras pessoas a passar nos concursos de procuradoria. O meu projeto foi muito simples. Você me conhece aqui do YouTube e provavelmente deve pensar pô, agora eu vou conhecer todas as tabelas do professor, todas as métricas do professor, agora eu vou conhecer tudo o que ele fez para colocar tudo em número e, nesse caso, estudar para os concursos da Advocacia Pública e passar. Ler do engano. A única coisa que eu fiz foi escrever numa cartolina, quem não conhece cartolina, é um pedaço de papel duro, grande e de várias cores, escrevi numa cartolina o nome Projeto AGU, que eu sempre quis ser advogado da União, sempre quis ser membro da Advocacia Geral da União, coloquei Projeto AGU, fiz a divisão dos meses em dias, cada um no seu divido quadrado, e me coloquei uma meta de estudo diário de 100 páginas por dia. Foi só isso que eu fiz. Professor, você está inventando isso? Não, tem um vídeo aqui no canal, há muito tempo atrás, acho que 5, 6 anos atrás, eu explicando exatamente o que eu fiz para passar na AGU. Era o meu Projeto AGU 100 páginas por dia. Ao criar a meta diária de 100 páginas por dia, eu me dava a obrigação de estudar 100 páginas por dia. Ah, professor, você estudava 100 páginas por dia? Óbvio que no começo não. Óbvio que no começo não. A minha meta era o estudo de 100 páginas por dia, mas é óbvio que eu não comecei estudando 100 páginas por dia, eu comecei estudando 30, depois fui para 50, depois 70, depois 80, depois 90, e cheguei ao limite de 100, que num determinado momento ficou um limite até confortável. Mas eu não me tornei uma máquina de estudar 100 páginas por dia, do dia para a noite, ou de uma hora para a outra. Isso foi o reforço de um comportamento. Mas naquela ideia de te dar o progresso necessário para que você tenha dopamina para repetir o comportamento, a meta diária barra semanal é fundamental. Porque no momento em que eu cumpri a meta diária, aquilo me impulsionava a cumprir a meta do dia posterior. E quando eu olhava para trás, todas as metas cumpridas, chegava num dia meio preguiçoso e eu dizia, hoje eu não vou quebrar a meta de 100 páginas por dia, porque eu vou quebrar a minha sequência. Ou seja, veja, eu dei ao meu cérebro algo porque trabalhar em termos de estudo todos os dias. E não me preocupei o momento em que eu iria ser aprovado no concurso da advocacia pública. Se eu não tivesse passado e passei até rápido, graças a Deus, eu estaria até hoje estudando as minhas 100 páginas por dia no meu sistema de recompensa diária em relação à entrega daquela meta diária para mim próprio, reforçando o comportamento de progresso que o meu cérebro precisa e o teu também precisa para modular o comportamento para o dia posterior. E eu só fazia isso. Eu tinha a meta, eu monitorava a meta e eu executava para cumprir a meta diária. Ah, professor, você cumpriu todas as 100 páginas todos os dias? Não, óbvio que não. Tinha dia que não dava, estudava 50 páginas, mas eu sabia que nos próximos 3, 4 dias que restavam para a semana, eu ia ter que diluir mais 50 páginas para poder chegar na meta semanal de 700. Meu amigo, isso é um absurdo. Alguns alunos me dizem, não, não é absurdo nenhum. 100 páginas por dia, 700 páginas por semana, é inferior ao que um relato de um estudante de Harvard diz que precisa estudar por semana para acompanhar a faculdade. Harvard exige, segundo essa estudante, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, uma média de mil páginas por semana para acompanhar as matérias das disciplinas da universidade. Então, a minha estratégia para passar no concurso funcionou. Para Harvard, já seria aquém do necessário para acompanhar a faculdade. Então, entenda, para se tornar uma máquina de estudar, você precisa entregar ao seu cérebro uma razão do estudo e um progresso. A razão do estudo é passar, ser aprovado. Isso está um pouco distante. O progresso você entrega a partir da fixação de uma meta diária barra semanal que vai modular o teu comportamento para te entregar a dopamina necessária para que esse comportamento seja repetido no longo prazo. E repetir o comportamento no longo prazo, ou seja, dia após dia, sem questionar, é justamente o momento em que você se torna uma máquina de estudar. Aconteceu comigo, pode acontecer com você e é neurocientificamente viável. Se você estudar dessa forma, provavelmente vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Você vai passar antes de achar que está preparado para passar, simplesmente porque você não se preocupou necessariamente com o passar, mas se preocupou em entregar todos os dias uma meta e uma conquista para o seu cérebro no sentido de modular o comportamento para que se repetisse no outro dia. E isso acontece por semanas, por meses, por semestres, por anos, até que você chegue no nível de enfrentar uma prova e passar até com certa facilidade. Assim você se torna uma máquina racional de estudar para concurso. Pense nisso. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.